E, ó, esse aqui é o canal, você vai lembrar dela. Acho que vocês já viram algum país socialista dando certo? Não, não dá certo. Cuba? Cuba deu certo? Não deu certo, gente. Venezuela deu certo? Não deu certo. Então, países socialistas não dão certo. Brasil, Brasil, então, a função da entrevista de hoje é fazer com que você se sinta burro. Exatamente, burro, limitado, limítrofe, na verdade. Olha, o meu convidado de hoje, gente, é o seguinte. Se eu pensasse na idade biológica dele, eu ofereceria o quê? Doces. Mas, se eu pensasse na idade intelectual dele, eu ofereceria o quê? Whisky e charuto. Então, eu fiquei na dúvida. Quem é ele? Carlos Piloto! Obrigada, Cintia. Muito bem-vindo com isso, hein? Não bem-vinde. Isso, sem bem-vinde. Ah, mano, eu imaginei o Carlos Piloto, mano, com aquela roupa do Delfim Neto, tomando um uísque e fumando charuto, né? É a cara dele, bicho. É a cara dele, ele é o mini Delfim Neto, bicho. Depois eu vou pôr o papo dela com a Leda Nazi, mano, mas peraí. Ele é igualzinho a minha tia lésbica, cara. Quem fala bem-vindo é ridículo. É ridículo falar bem-vindo. Não faz o menor sentido, gente. A gente vai explicar isso também, eu vou falar, vou dar minha opinião sobre o pleno minuto também. Sim. Mas, primeiramente, senti muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Ah, maravilhoso, gente! Olha só, em primeiro lugar, Carlos, é engraçado que você no Instagram, você está lá como Carlos, mas a gente olha pra você, a gente tem vontade de falar Carlinhos. Ah, não tem problema, pode falar. Mas na hora em que a gente te ouve, a gente volta a querer falar Carlos, né? Porque, vem, vamos lá, quantos anos você tem? Eu tenho 13 anos. 13 anos. E você é de? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, maravilha. Em que ano você está no colégio? Eu estou no sétimo ano. Sétimo ano. Tá. E aí você está despontando aí como um fenômeno no Instagram. devido à sua inteligência, à sua perspicácia, à forma como você se comunica, como você fala, ao seu português, ao seu posicionamento e por aí vai. Eu queria entender como que você se constituiu, assim. Como que você virou essa pessoa aí, que hoje vai dar um banho nos adultos e vai mostrar pra gente que a gente não sabe nada. Como que foi isso? Como que foi a sua infância? Você está saindo da infância agora. Que infância que foi essa? Tipo assim, você nasceu e já falou, gente, raiz quadrada de quatro são dois. Na hora que nasceu, já nasceu sabendo falar. E aí o que aconteceu? Assim, eu acredito que na questão da política, teoricamente eu não viria pra esse lado. Mas aí foi assim, eu comecei a seguir o Felipe Neto, o youtuber. Ele começou a falar de política depois de um tempo. Com quantos anos você começou a seguir o Felipe Neto? Ah, tá. Eu acho que com uns 10. Com uns 10 anos. Mas calma, eu quero entender uma outra coisa antes do Felipe Neto. Você, até os 10, assim, o que você já tinha de diferente? Diferente? Assim, eu comecei a falar bem cedo. Bem cedo com... Seis meses. Primeira palavra, com seis meses. Começou a falar... Ei, que mentira boa, velho! É isso aí, tipo, mano. É o Regis Tadeu falando que pegaria as 10 bolas do Luva de Pedreiro. Versão Carlinhos Piloto. Não, eu falei com seis meses. Mentira, Carlinhos. Porra, mentira, sabe? Caralho, eu falei com 12 anos. Foi a primeira palavra que eu soltei, cara. Acho que com um ano, meus pais falaram que eu já tinha 120 palavras. É, no quê? Foram anotadas num caderninho. O que seus pais fazem? Do quê? De diferente. De... Não, de profissão. Ah, é... Meu pai é radiologista e minha mãe é psicanalista. Tá, a mãe psicanalista já ajuda pra compreender a sua mente. Ajuda, ajuda sim. Mas eu podia estar deixando o moleque aí, mãe. Você com seis meses já falou a primeira palavra. Qual foi? Foi economia? Não, acho que foi avó ou avó, não lembro. Não lembro. Sim. Ah, tá. E aí, então, você com seis meses já falou a primeira palavra. Qual foi? Foi economia? Um negócio que foi... Que aconteceu porque eu comecei a investir na bolsa. Não, mas calma, gente. É muita informação pra mim. Sério, porque, olha. Felipe Neto, investir na bolsa. Eu preciso de uma coisa cronológica, que eu quero te entender. Vamos lá. Você, com cinco anos, você era uma criança... Eu vou usar a palavra normal, ok? Porque você não tem mimimi, eu posso falar normal. Claro. Você era uma criança normal, com cinco anos? Sim, era. Entendi. E na escola? Era chato pra você? Ainda é chato estudar? Eu acho chato. Ai, que coisa óbvia. É assim? Eu acho chato porque eu não gosto de escola. A única parte da escola que eu gosto são os meus amigos. Pronto. Então, você consegue ter amizade? Claro. Não, não é claro. Carlos, piloto, não é claro. A mulher tira uma onda com ele. Então, você consegue ter amizade? Sendo assim, você consegue ter amizade? Sendo assim, você consegue ter amigo assim? É. Aí tá carinho dos pilotos, né? Vamos ver a professora mais divertida do Brasil falando com a Leda Nagli também. Porque ninguém quer morrer de cringe numa quinta-feira, né, gente? Vamos ver aqui ela com a Leda Nagli, que é muito bom também, muito interessante. Muito importante, né? Esse tipo de encontro, assim. Encontro de gigantes, né, cara? Gigante. Ela entrevistou o Bolsonaro também. Entrevistou o Fernando Holliday. Só gente boa, cara. É, ela entrevista só gente boa mesmo. Vinícius Poit, Augusto Nunes, Gabriela Mansur. Só gente maravilhosa. Primeiro, Afonso Nigro. Doutor Carlúcio Ragonetti. O cara chama Carlúcio. Ela entrevistou o bebê jupiteriano lá do PL, cara. Ela entrevistou também o Weintraub. Deixa eu ver aqui os vídeos dela aqui. Vamos ver, ó. Ela é a professora mais divertida do Brasil. Vamos ver, vamos ver a diversão, cara. A diversão que é importante. Faz as entrevistas nem tanto. Quero ver a diversão. O Carlinhos Piloto é muito divertido. Vamos ver aqui, ó. Diversão. Que ela é professora de português, entendeu? Então ela dá umas aulas pra vocês também. Filha de Deus também. Filha de Deus. Professora de português e filha de Deus. Filha de Deus aí. Primeira vez que eu conheço uma filha de Deus, cara. Não sabia nem que Deus podia procriar. Vamos ver. O paulistano tem de abreviar a palavra, gente. Ele diminui a palavra no seguinte sentido. Eu anotei aqui, veja só. O paulistano, ele abrevia. Olha só. Piscina vira piscina. Vamos dar um pulo na... Primeira vez que eu... Fumica! Fumica, piscina, gente. Outra mania. Não, não, não. Não, isso não existe. Eu ouvi isso. Não, não existe. Piscina? Não existe. Não, não. Desculpa aí, Cintia. Não, não sei que paulistano, não sei o que é. Mas não existe em nenhum lugar isso aí, tá? Sabe o que ela lembra, Helder? Hã? A Leila Lopes. Saudades. Um beijo, Leila Lopes. Não é padaria, é padoca. Não é padaria, é padoca. Aliás, aí nem reduziu, né? Nem reduziu, mas tudo bem. Não é supermercado, é super. Vamos passar no super. Como assim, gente? Que super? Que super que é esse? Ah, uma outra coisa. Nem anotei aqui. Super é carioca. Por exemplo, Brigadeiro. Que, Cintia? Como assim? É, ó. Pega ele a Brigadeiro e vai direto. Hã? Brigadeiro Luiz Antônio. E no caso, temos aqui também Brigadeiro Faria Lima. Não é produção? Faria Lima é Brigadeiro. Então, Faria Lima é Brigadeiro. Aí você fica em Brigadeiro que tem que pegar a gente. Entendeu? A gente que é de Minas, a gente fala o nome todo. Tá? Por exemplo, você vai entrar na Avenida Afonso Pena. A gente não fala entre na Afonso. Não existe isso. Mas por quê? Porque o paulistano, ele tem essa mania de economizar tempo. Tudo pra ele é tempo. Tempo é dinheiro. Entendeu? Então ele economiza até na palavra. Você me entendeu? Até na palavra. Outro exemplo. Cerveja. Cerveja não é cerveja, é serva. Isso quando não é breja. Entendeu, filho de Deus? Exatamente. Aí, por fim, eu termino aqui com o quê? Parceiro, que eles chamam de parceiro. Mas breja não é abreviação. É uma transformação da palavra. E Brigadeiro Luiz Antônio é uma palavra... É um nome grande, cara. É. Pega Brigadeiro ali. É. E Mineiro é conhecido por falar assim mesmo, né? Pega Afonso Pena. Quando eu penso em Mineiro, eu penso no Nersa Capitinga falando, pega Afonso Pena. É assim que eu penso, cara. Gustavo Lima. Parabéns pelo exemplo. Exemplos muito bons, né? Padaria. Eles falam padó, mas aí nem diminuiu. Os exemplos aí você escolheu a dedo mesmo, viu, Cintia? Nossa, gênio, hein? Que pessoa... Divertida, né? Olha, gente. Divertida. Divertidíssima, mano. Nossa, achei uma boa ideia o deles. É, mas é exatamente o contrário de divertido. Eu queria mostrar porque ela se autostitula a pessoa mais divertida do Brasil. E eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Essa aqui é muito bom, ó. Essa aqui eu quero mostrar, mano. Pra gente fechar com chave de ouro a nossa live de quinta-feira. Você fala top, Bez? Não. Não fala? Não fala. Então você pode ser amigo da Cintia. Vamos lá. Falar de uma palavra, gente. Mais de uma palavra que me tira do sério. De uma palavra que me deixa nervosa. Que faça com que eu queira voar no pescoço da pessoa. É uma palavra paupérrima. Paupérrima é o quê, gente? É o superlativo de pobre. É horrorosa essa palavra. Ela é pobre porque ela não tem riqueza, a vocabular. Ela não tem envergadura. É uma palavra sem envergadura, tá? Que é a palavra top. Pelo amor de Deus. Pare de usar top. Aquela mulher é top. Aquele livro é top. Aquele trabalho é top. Aquela viagem foi top. Aquele homem é top. Chega de top. Ninguém aguenta mais. Ah, e pior do que o top é quando as pessoas colocam um sufixo no top. Porque aí sai de top e vira topíssimo. Topérrimo. Topzera. Você que é uma topeira de que tá usando top. Coisa ridícula, feio, cafona, brega. Entendeu? Horroroso. Aí, filho de Deus. Como eu não sou uma pessoa que só critica. Eu ajudo, tá? Então o que eu fiz aqui de palavras pra que você pare de usar top. Tá bom? Comecemos. A primeira, fantástico, maravilhoso, sensacional, estupendo, irretocável. Irretocável é bom, hein? Irretocável é bom. Esplêndido, deslumbrante, extraordinário, fenomenal, fascinante. Olha, gente! Se não é muito melhor fazer isso, para de falar top. Que coisa pobre, horrorosa. Entendeu? Desvalorizando sua língua. Tá bom? Maravilha. Até sair de mim. É tipo a Dona Máxima, né, velho? Ai, cara. Você achou divertido, Bézio? Cara, achei horroroso. Achei horroroso. Acabou com a minha quinta. Acabou com a minha quinta-feira. Mas ela fala que é divertido, cara. Eu sou muito mais. Mas o Carlinhos Piloto é 100 mil vezes mais entretenimento que essa mulher, cara. Sim, é mais divertido. Sem forçar, hein? Sendo ele. Sendo ele. É divertido ser indivertido, né? É. É, cara. Vamos ver ela de personagem, cara. Mano, é sério, assim, é muito ruim para a gente não ver isso aqui. O Helder se apaixonou pela professora. Não, é. Olha só, de personagem, cara. O Helder está apaixonado pela professora. Ai, meu Deus. Amor, fala com a mãe do Augusto Guilherme. O que ele está falando aqui é para a professora Adete. Pessoa de português. Seu filho, tudo bem? Seguinte, minha senhora. Não dou mais aula para o seu filho. Não dou. Eu choro na semana passada. Eu perguntei para ele a função do apóstrofo. Sabe? Apóstrofo. Aquele sinal de gota d'água. Pois é. E a gota d'água foi seu filho dizer para mim que o apóstrofo tem a função de seguir Jesus Cristo. A senhora tem noção disso? É, depois eu disse que são 12 apóstrofos. É. Não é brincadeira não, mas se o filho não sabe falar, se o filho fala menas, fala stege, fala stege. Eu ensino, ensino, ensino e nada adianta. Olha só. Professora que liga para a mãe do aluno e fala que o aluno é analfabeto. E a culpa é da mãe, não da professora. Helder, só queria te dar uns números aqui. A gente perdeu mil pessoas. É, por isso que eu deixei para o final, mano. Por isso que eu deixei para o final. Não, mas, senhora, o negócio é que eu perguntei para ele também o que é o sujeito com posto. Sabe sujeito com posto? Ele falou que é o seu Zé aqui, o dono do posto da esquina. Sujeito com posto. Não dá, minha senhora. É muito para mim. Não, mas, minha senhora, vamos admitir. Deu errado. Entendeu? Deve ser lá, na fecundação, alguma coisa aí. Está errado. Seu filho está errado. Seu filho é o aluno município. Tem limite. Limitado. Limítrofe. Não tem como levar para frente, entendeu? Não, minha senhora, mas também não fica chateado. Não, minha senhora. Se esse filho fosse bom, Jesus Cristo tinha tido um... Ai, cara, professora. Professora que liga para a mãe e fala que o filho é limítrofe. Minha senhora, teu filho é limítrofe. Fala que filho não é bom para a mãe. E ainda culpa a mãe pelo filho ser analfabeto. Isso aqui é professora divertida, mais divertida do Brasil. Aí, não teve. A maior prova, a prova divina. Não teve. Não, minha senhora, olha para você ver. Não existe, minha senhora. A senhora não pode falar assim. Seu olho é para ver, né? Pleonasmo. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro e sair para fora. É, estou vendo que a família... O problema é de família, né, minha senhora? Não, mas eu não posso dar aula para a família toda, porque não cabe. Né? A aula é individual. Três já configura grupo. Configura. Não, minha senhora, minha senhora. Seu filho já teve aula com a professora Marli, com a professora Marcia, com o professor Diogo. Ninguém conseguiu dar jeito nele. Não tem jeito. É. Ó, minha senhora. Cara, me manda aí a merda. Não vai me ofender. Eu já estou nela. Eu sou professora. Entendeu? Olha só, a escola Negudi de humor chegou também, cara. A pedagogia, velho. Temos aí a professora mais divertida do Brasil, que eu queria trazer para vocês verem como que as pessoas se enxergam e como elas são na vida real. A professora mais divertida do Brasil, que entrevistou o Carlinhos Piloto. Aí eu fui atrás para saber o que essa mulher faz, cara, no canal dela. É isso aí. Muito divertido. Se você acha. Ela é o extremo oposto de divertido, né? É, eu acho que com essa a gente fica por aqui, né? Ficaremos por aqui. E aí, eu acho que com essa a gente fica por aí.